A função controle integrado de processos de manufatura destinados à área de programação, do controle da produção e do planejamento do processo assistido por computador, o que salienta a importância atribuída a estas funções e ao crescente aproveitamento dos avanços da informática. O planejamento, a programação e o controle da manufatura em conjunto com o planejamento do processo têm um papel fundamental na competitividade das empresas. A função de planejamento, programação e controle da produção integrada ao planejamento do processo assistido por computador possuem influência sobre fatores vitais de competitividade. A programação, controle da produção e o planejamento do processo precisam ter uma atuação condizente com os objetivos globais da empresa, pois são responsáveis pela execução de curto prazo da produção, em que, em última instância, é gerado o lucro da empresa de manufatura. Dessa forma, acaba-se estabelecendo uma relação íntima entre a programação, o controle da produção e o planejamento do processo. Em busca de capacitações tecnológicas para aumentar a produtividade, flexibilidade e reduzir os prazos e custos, a seguir serão apresentados os conceitos de CAD, CAM, CNC, SIM, CIP, FMS, DFM e DFA. CAD é a sigla de origem inglesa Computer ID Design, que, traduzindo para a nossa língua, significa desenho assistido por computador. Em outras palavras, são programas, softwares, específicos para a geração de projetos e desenho via computador. Estes softwares empregam sistemas computacionais na criação, modificação, análise e otimização do projeto. Para uma melhor compreensão do funcionamento deste software, iremos, a seguir, assistir a um vídeo. Vamos fazer uma rápida apresentação deste dispositivo de corte, da fita, as duas placas superiores, visualizando a faca flutuante. Aproveitando, já vou deslocar também a faca flutuante. Pronto, já temos uma vista mais privilegiada. Do cilindro, para cá, sextavada, para o acionamento da faca. Quando viramos o dispositivo, nós visualizamos o canal de entrada da fita, com vários chanfos, para facilitar a sua entrada, assim como na faca flutuante também. Leve descrição deste dispositivo de corte. O CAN, Computer Aided Manufacturing, é uma sigla que tem sua origem no inglês e que possui como significado, fabricação assistida por computador. Esse é um passo posterior ao CAD. Na mecânica, se caracteriza pela geração de códigos específicos, imperpetráveis por máquinas operatíveis usadas na fabricação de peças. O CAN pode ser definido como uma ferramenta via computador que auxilia na preparação da manufatura, representando as tecnologias usadas no chão de fábrica, dizendo não só a respeito à automação da manufatura, como ao CNC, Comando Numérico Computadorizado, ao CLP, Controle Lógico Programável, aos coletores de dados, DNC, como também a tomada de decisão ao plano operacional, entre outros. Atenção ao CLP, Controle Lógico Programável, A tecnologia CAD-CAM corresponde à integração das técnicas CAD e CAM num sistema único e completo. Isto significa, por exemplo, que se pode projetar um componente qualquer na tela do computador e transmitir a informação por meio de interfaces de comunicação entre o computador e um sistema de fabricação, onde dito componente pode ser produzido automaticamente numa máquina CNC. CNC. Quando falamos em CNC, estamos nos referindo à precisão de movimento e a comandos que não podem falhar. A cada ano, desenvolvem-se acionamentos melhores que controlam com mais precisão no menor tempo possível. É quanto maior a capacidade de processamento que CNC possui, mais facilmente ele controla o movimento. Numa máquina-ferramenta, existe uma IHM, Interface Homem-Máquina, na qual o operador digita o comando que é a ordem para o CNC controlar, segundo os dados inseridos, os vários eixos existentes. Isso acontece dentro de uma linguagem de programação chamada ISO-G, que todos os fabricantes utilizam. Apesar de a linguagem ser igual para todos, por norma, cada fabricante agrega outras características, porque a norma não compreende todas as funções necessárias, daí as diferenças entre os CNC existentes. Sim, a definição de sim compreende a informatização e a integração das atividades de uma empresa, de modo que um sistema sim necessita informatizar, integrar e automatizar as suas atividades. A seguir, veremos um vídeo para exemplificar o sistema sim. e, vemo que, veremos um vídeo pessoal em www.mar Iron Manachor.com do inscrevete. Legenda Adriana Zanotto 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 No CIP, a linha de produção é dividida em postos de controle. O controle da qualidade em cada posto é realizado através de uma carta de controle integrada do posto, que permite o monitoramento conjunto de todas as variáveis e os atributos pertinentes a ele. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto